Duas pessoas ficaram feridas em um acidente que aconteceu aqui no bairro de Tambaúzio. Segundo informações de populares, os dois veículos que viam no sentido Avenida Beira Rio e Pitácio Pessoa. Chegando nos cruzamentos das avenidas Abdias Gomes e Vandique e Filgueiras, o veículo, o carro, resolveu passar de um lado para o outro. Foi aí quando o motociclista, o motouber que via com o passageiro na garupa, bateu na lateral do carro e no impacto chegou a quebrar o vidro do carro e se machucar. Eu pedi um Uber, eu estava ali no meu trabalho ali embaixo, a gente estava vindo aqui de boa, aí o cara estava na faixa contrária, a gente estava vindo até devagar, só que ele estava na faixa contrária, ele virou, avançou na faixa da gente, não deu sinal. O carro? O carro, pô, ele estava na faixa contrária. De uma mão para a outra? De uma mão para a outra, ele não deu seta nenhuma, nenhum sinal. Aí quando a gente foi ver, já está aí em cima já, aí bateu, a gente bateu na porta do carro, entramos no vidro, o que mais agravou foi o vidro, né, que pegou um pouquinho na perna dele também, pegou um pouquinho aqui também no meu braço. Você também está ferido, mochei. Eu estou ferido, eu vou... Você não foi atendido, não? Não, mas aqui é só mesmo, não tem nada de ouço, que a brada só arranhou. O Celta vinha na parte da direita e o Uber na parte da esquerda. O Celta queria entrar à esquerda e terminou coletindo a parte da esquerda com a frente da moto. Quem está sendo socorrido, no caso, é o motoqueiro. Um motorista, é isso mesmo. Um motoqueiro do Uber, né? Do Uber. Que fazia o transporte do passageiro. Walter Paparazzo, sempre em Guia P, só para você. Boa noite.